Fala, massa! Tamo de volta com mais um episódio do Desafio dos 92 Segundos e o nosso convidado hoje é o Matheus Mendes, goleiro, cria da base do Galo. Você tá bom, moço? Bem demais, eu sei. Bem, graças a Deus. Tá preparado pro desafio? Pronto. Já tá familiarizado com as regras, né? Já te explicaram direitinho. Já, já. Quem tá em casa acompanhando não sabe ainda, se liga aí na tela. E já que você viu as regras, aproveita pra deixar o like e se inscrever no canal da Galo TV. Vamos começar? 3, 2, 1. Vitor Otafarel. Vitor. Diga o nome de um livro. Faço. Comida preferida. Feijão tropeiro. Um desgonofre, um sapicão, um vianese, aquela Coca-Cola e aquele, né, aquele feijão torpedo. Calor ou frio? Calor. Quando era criança, o que você queria ser quando crescesse? Goleiro. Atenção, atenção. Quer, quer. Caminha lentamente pra bola. Quer, 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 quer. Pega Matheus Mendes. Olha a sobra. Matheus Mendes de novo. Fagode ou sertanejo? Sertanejo. Uma música que você tem escutado muito recentemente? Gustavo Linho. Rede social favorita? Instagram. Lugar favorito em BH? Minha casa. O que te deixa sem graça? Faço. Quem levaria pra uma ilha deserta? Minha mulher. Qual foi o último emoji que você usou? Esse aqui. Se não fosse jogador, o que seria? Trabalhador. Qual é o seu maior medo? Faço. O que te deixa feliz? Tudo. Se pudesse escolher um super poder, qual seria? Invisível. Já conheceu alguma celebridade? O Heavy. Assiste novela? Não. Inferno! Inferno! Tem alguma mania? Não. Um amigo de outro time? Tem. Gato ou cachorro? Cachorro. Pão de queijo ou tapioca? Pão de queijo. Aqui no Berlândia vai com pão de queijo assim, ó. Sai do mato, velho! Qual era o seu apelido na infância? Esse não quebra, não. Vai. Maior referência no esporte. Ai, Vitor. Quanto tempo você passa por dia no celular? Não sei. Faço. Qual foi a última coisa que você pediu no delivery? Comenda japonesa. Em uma palavra, o que o Atlético significa para você? Tudo. Sabe tocar alguns comenda musical? Não. O tempo acabou. Ó, tem uma pergunta bônus para você. Vale dois pontos. Se você acertar, você ganha dois pontos para melhorar a sua pontuação no ranking. Quantas perguntas você acha que você respondeu em 92 segundos? Essa foi a pergunta? Essa é a pergunta. O que eu respondi? É. 13. Você acha que você respondeu só 13 perguntas? Eu acho que foi. 14, 15? Foi um pouquinho mais para cima. Deixa eu só conferir com a produção. Errou o chute. 23 perguntas respondidas em 92 segundos. Foi bem, pô. Foi bem mal, né? Não. Teve gente que foi pior com a cena. Falar nisso, vamos conferir o ranking atualizado. Mendes, obrigado pela participação. Valeu. E você que está ligado, deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal da Galo TV. A gente volta em breve com mais um episódio. Valeu. E aí